Isabela, tá vendo que eles não estão na caixinha? Gente, tudo falso. Você vai chorar por causa de iPhone agora, Isabela? E é falsa ainda? Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha! Pessoal, antes de começar esse vídeo, deixa muito like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Beleza, gente? E também de nos acompanhar lá no Instagram. Ok. Gente, o vídeo de hoje. Gente, eu vim fazer um vídeo pra vocês porque hoje eu não aguento mais a Isabela. Gente, sério. Eu não aguento mais a Isabela no meu ouvido. Gente, tô enchendo o meu saco. Pra quem não sabe, tá? Pra quem é novo aqui no canal, sabe que a Isabela vai fazer 12 anos que a Isabela não tem telefone próprio dela. Tá? Não adianta, não adianta os jogadores de plantão virem aqui e me encher de comentário que eu sou uma mãe má e tudo mais porque quando eu postava aqui que eu falava que a Isabela não tem celular que eu não vou dar pra ela por enquanto, tá? Muita gente falou desse... Ai, você é uma mamãe má que não sei o que demais. Mas eu conheço a filha que eu tenho. Quem convive com ela 24 horas sou eu. Então, eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Tá bom? Então, cada mãe sabe o que é melhor pro seu filho porque quem convive dentro de casa o tempo todo, 24 horas por dia, é ela. Então, antes de vocês encherem de comentários que eu sei que vai acontecer, assistam o vídeo até o final, tá bom? Então, gente, a Isabela... Pera aí. Gente, então, a Isabela, ela vive num TikTok. TikTok, né, Isabela? Você ficou vendo os iPhones? Uhum. A Isabela fica muito ali assistindo um videozinho de TikTok. Aí, você fala, ah, mas a Isabela não tem telefone. Só que o que acontece, gente? A Isabela não tem o telefone dela, né? Aí, quando ela quer ver... Eu não sou também uma mãe ruim, tá, gente? Eu deixo algumas horinhas, dou algum tempo pra ela poder... Ah, ver, mexer no celular, entendeu? É, ela gosta muito de jogar aquele Roblox. Eu não gosto muito que ela joga jogo, mas eu libero umas horinhas pra ela poder, né? Porque a Isabela não é uma criança, né, gente? E olhar o TikTok. E eu fico o tempo todo... Quando ela tá olhando o TikTok, eu fico em cima dela. Falo, olha, cuidado com o que você vê, porque, né, gente? E eu fico o tempo todo observando. Eu sou uma pessoa que eu fico em cima da Isabela. Não deixo ela também no celular à vontade de fazer o que ela quer, não. E quando ela quer conversar com algumas amiguinhas dela da escola, ou tem algum trabalho de escola, o grupo é feito no meu celular ou do pai dela. E a gente acompanha as conversas ali e tudo mais. Então, não tem esse negócio, não. Privacidade, esse negócio. Falar, ai, mas eu sei dar privacidade. Que negócio de privacidade, meu filho? Isabela não vai fazer 12 anos. Não tem esse negócio de privacidade, não. Muitas vezes acontece que esse negócio de pai dá privacidade. Desde quando criança de 11, 12 anos tem privacidade, meu filho. É na privacidade que acontecem essas coisas, sabiam? Né? Porque eles não têm maturidade. Não têm maturidade. Ok. E a Isabela começou a assistir muito vídeo de iPhone, gente. iPhone. A Isabela tá agora com curtida porque quer um iPhone. Nem eu tenho iPhone. Nem eu tenho iPhone, gente. E eu falei pra Isabela que isso é mentira. Que isso é mentira. Que não adianta. Porque eu falei pra ela, por mais que o celular fosse esse valor, eu não compraria porque não chegou a idade. Que eu falei pra ela, que eu vou dar um telefone pra ela, o telefone dela mesmo com 15 anos, gente. Com 15 anos. Por enquanto ela vai ter que se contentar com o celular. Se precisar fazer alguma coisa, usar o telefone, com o meu celular do pai dela. Que a gente tem um controle. E a gente controla o que ela vê e tudo mais, entendeu? Então ela não fica 24 horas mexendo com o celular. Nada disso. A gente dá um tempo pra ela poder mexer no celular ali e tudo mais. Se ela tem um Instagram, é controlado com a gente. Ela olha o Instagram dela. O que ela vai postar, ela mostra pra mim primeiro. Tá bom? Eu tenho que ver o que ela vai postar. O vídeo de TikTok, ela mostra pra mim antes de postar. Deixa eu ver como que tá o vídeo. E eu acho isso certo, entendeu? Então não adianta também comentar aqui, que fala que eu sou uma pessoa muito controladora negativa. A filha é minha, eu sei o que acontece dentro de casa. Então eu acho que isso é certo. E tá dando muito certo aqui em casa, entendeu? E daí ela começou a mandar pra mim. Ela tá aqui, gente. Ela entrou na Shopee. Isabela salvou um monte de iPhones. Diz que de 300. 400 reais. Agora me fala, onde que vende um iPhone de 300, 400 reais, gente? Nem aqui na China. E se foi, isso é golpe, Isabela? Não, aí gente, olha aqui. 203 vendido. Olha, essa é minha filha do Dida aqui. Fala, gente, se é confiável. Você já vira esse... Gente, ela tá salvando um monte. Gente, ó, gente, tá até inglês aqui. Nem sei o que é isso aqui, mas... As pessoas que simplesmente perfeito. Chegou em menos de um mês, tudo funcionando. Obviamente a pessoa que postou isso aqui, falando com o iPhone. Chegou em menos de um mês. Obviamente ele postou, só que não tem como você depois recomentar. Falando se aconteceu algum problema. Por que, gente? Que eu falei pra ela que não é confiável, entendeu? E não existe iPhone de 500. Tem alguma coisa de errado. É falso. Entendeu? Vocês conhecem... Meu irmão comprou um celular aqui pela Shopee. Gente, ele se arrependeu do dia que ele nasceu. Por quê? Vem, não presta. Ele não chegou a usar nem um dia. De tão ruim que era o celular. De tão ruim. O celular não pegava nem o WhatsApp. Porque celular hoje em dia que não pega o WhatsApp. Só aqueles de botãozinho antigo, entendeu? E a Isabela tá 20... Gente, ela tá todos os dias. Mãe, olha iPhone baratinha. E cocô com iPhone. Nem eu tenho iPhone. A Isabela quer um iPhone. iPhone 6. iPhone 6. Eu falei, nega toffe. Nem se eu tivesse dinheiro. Eu falei pra ela que a idade dela ter o celular. Que eu vou dar um celular pra ela. Vai ser com 15 anos, gente. Entendeu? E até... Até aí ela vai ter que se contentar com o celular meu ou do pai dela. Pra poder... Se ela precisar fazer alguma coisa. Conversar com alguém. Alguma coisa da escola. Os trabalhos. Ela participa de alguns projetos. Então, tá no meu celular também. A gente tem acesso a tudo. Então, é isso. Mas, né? Ela queria que eu fizesse um vídeo mostrando pra vocês. Se alguém já comprou esses iPhone de 300 reais e se presta. Então, comenta aqui embaixo nos comentários. De 500 reais. Quem aí já comprou? Comenta aqui pra Isabela largar a mão de mexer meu saco, gente. Porque eu falei pra ela que mesmo se eu comprasse, isso não presta. Eu não vou jogar 500, 300 reais fora também não, gente. Né? Porque eu tenho certeza que no iPhone mesmo não é. Não é iPhone. Ela tá iludida aqui. Pensando, mas não é iPhone, gente. Então, eu quero que vocês... Olha aqui. Como é que é isso aqui? iPhone 6 Plus. Gente, nem sei. Tá em inglês aqui. Tem um monte, tá vendo? Fechado significa. iPhone 6 Plus. Isabela, tá vendo que eles não estão na caixinha? Celular. Gente, tudo falso. Tudo falso, Isabela. Tudo falso. Uhum. Olha lá. Os iPhone mesmo original. Tá vendo? Olha como eles estão. Isso aqui tudo é iPhone, gente. Tudo nos plastiquinhos. Não tá nem nas caixinhas. Olha como eles vêm. Não vêm nem na caixinha. Deixa eu entrar aqui, ó. Olha onde que ele vem, Isabela. Gente, ele vem no zopor. Dentro do zopor. Olha a pessoa que comprou aqui, ó. Olha isso. Tá vendo? Não, onde que o iPhone vem dentro do zopor? Me fala. Isabela, minha filha, em que mundo você vive? Não existe iPhone desse valor, não. Gente, a cara da Isabela. A Isabela queria que eu gravasse esse vídeo pra vocês. Pra vocês falarem que você já comprou e se funciona. Que eu falo que é um golpe. Gente, não. Sério. Eu acho que é golpe. Comenta aqui embaixo nos comentários, tá bom, gente? A Isabela tá... Gente, eu falei pra Isabela. Isso é golpe, gente. Isso é golpe. Não existe iPhone nesse valor. Então, eu vim fazer esse vídeo aqui gravar pra vocês rapidinho. Deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom, gente? Se você já comprou pra tirar essa tema da Isabela. Porque ela acha que é original, gente. Ela quer que eu compre isso. Não é. Você vai chorar por causa de iPhone agora, Isabela? E é falsa ainda? Eu não ligo se é falsa. Não é falsa. Gente, agora vocês pensam, eu compro esse aqui, dou R$500 e esse trem chega e mal funciona. Ela não fica nem um dia com um telefone desse. Não é mesmo? E quando ela completar 15 anos? É uma data, né? Quem sabe quando ela completar 15 anos, eu dou até um original, né, gente? Pra ela. Quem sabe? Se Deus abençoar, né, Isabela? Se Deus abençoar. Você ganha um original mesmo, um iPhone de verdade, né, gente? Que eu compro de uma loja mesmo segura, né? Porque comenta aqui embaixo nos comentários se vocês acham que eu tô errada, gente, né? Pode comentar aqui embaixo se vocês já compraram pra Isabela tirar isso da cabeça. Porque ela tá achando que o negócio... Eu não sei quem colocou na cabeça dela que o negócio é verdadeiro, gente. Que o iPhone é verdadeiro, de R$300, tá bom? Eu falei pra ela. Quem sabe quando ela completar 15 anos, até lá ela ganhe um iPhone original. Né? Se Deus abençoar. Aí eu consigo dar um... Ela ganha já o telefone dela e já ganha um iPhone. Já que ela quer tanto um iPhone. Não é mesmo? Então, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. Se alguém já comprou esse celular de iPhone da Shopee. iPhone 6. iPhone 6. E se presta alguma coisinha. Deixa aqui embaixo nos comentários. Porque a Isabela já salvou um monte. Eu compro na Shopee. Ela já colocou um monte de celular no carrinho. Tudo de R$300, R$400, R$500, R$500, gente. Sério. Aqui é a foto que eu mando pra mim. E ela manda, gente. A Isabela manda pra mim. Cadê? Eu ia fechar lá, só que eu vou deixar... Ela fica mandando pra mim os videozinhos dos iPhones. Ela fica mandando mensagem pra mim. Olha a mensagem que a Isabela manda pra mim, gente. Não vai dar pra vocês verem lá. Chorando, tá vendo? Não vai me dar um iPhone, pelo amor de Deus. Ela manda um videozinho com um iPhone lá que é falso. Que eu falo que é falso, entendeu? Eu ia mostrar só que tá com música de fundo, gente. Tá aqui. Ó. Ela manda... Lá do TikTok, gente. Isso aqui é iPhone. Lá do TikTok. Isso é um monte de iPhone, tá vendo? Eu falei 6. Aí o pessoal fala que é... Diz que é verdadeiro. Aí tem o link lá da Shopee. Tudo mentira. Então, eu vou deixar aqui, ó. Comentem bastante aqui pra tirar isso da cabeça da Isabela. Que ela acha que é verdadeiro, tá bom? R$300, R$400, R$500. Beleza, esse foi o video. Espero que tenham gostado. Super beijo pra vocês e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.